Olá amigo citricultor, está começando mais um Link FTC. Hoje a gente fala aqui de Mojimirim, onde aconteceu mais um encontro Citrus em Fogo. E a mensagem por aqui foi bastante clara, é preciso rotacionar os produtos no combate ao psilídeo. Valéria Quartieri é citricultora da região. Ela conta que as orientações do Fundecitrus no manejo do greening foram essenciais para que um novo pomar fosse plantado em sua propriedade. Eu tive uma experiência no final do ano passado, eu tive uma revada, eu tive uma alta de população em novembro e dezembro, e o trabalho conjunto do meu consultor, dos meus funcionários e da Fundecitrus foi de fundamental importância, eu consegui um resultado e estar segura para no mês de abril de 2023, plantar uma área vizinha a esse pomar que eu tive o controle e conseguir segurar a população que havia sido muito alta. Mais informações sobre o que aconteceu no Citrus em Foco aqui em Mojimirim você encontra em nosso site fundecitrus.com.br Até o próximo Link FTC! Link Foco!